o salve rapaziada mais um vídeo aqui rapaziada em dos né light versão edits né versão edits porque são várias adições aí rapaziada para você escolher e aqui eu escolhi rapaziada foi a a pro né então a gente vai tá vendo aqui eu com o desempenho aqui eu consumo em disco aqui rapaziada nesse momento vamos ver aqui quanto é que tá consumindo tá com 43 processos e a utilização aí tá vocês estão vendo aí de cara tá bom e a versão vamos ver a versão agora pessoal vamos ver a versão versão é que digitando um e ver a versão é a 22 22 22 h2 não é h2o pessoal é h2 tá tá 22 h2 versão pro e é Windows 10 tá e a build e 19.045.1949 aí rapaziada beleza e a gente vai entrar nos mínimos detalhes aqui então principalmente tamanho em disco tá tá sendo ocupado em disco é 7 7 GB tá 7 GB e também é tamanho de ISO tá 3.000 né 3.000 3.000 não os 3 GB né 3,58 tá tamanho da ISO aí por conta de ser várias edições e todas otimizadas todas na versão light tá loja funcionando a habilitar e habilitar desabilitar impressora ferramentas pelas quais você pode tá aí é pelas quais você pode tá aí é atualizando os drive drive easy ajuste e ativar animações ativar notificações as notificações chatas que fica aqui no canto não vale a pena ativar atualizações caso você queira fazer o seu update aí no update aí na atualizar versão tá temos também aqui é também de cara temos é desinstalar esta chavec que deixa o menu e a barra desse dessa cor aqui ó você não gosta disso desistar aqui ó tá bom é índios defender tá você pode ativar e desativar se eu ativar o índios defender aqui vai reiniciar né eu já tinha desativado limpeza do sistema caso você queira limpar o sistema aí né de vestígios redução de memória RAM tá do uso da memória RAM e temos essa pasta aqui o antivírus tá e antivírus na versão free na versão gratuita aí tá cap sky panda free tá navegadores aqui só não vamos ter o ópera de x né não não temos mas temos o breve temos o Chrome Chrome é de é de Chrome né temos Firefox e Slinget que eu nunca usei tá é programa para descompactar arquivos né é de Zip e WinRAR né são softwares tá agora nós vamos a gente tá indo mais é aqui vamos personalizar né como é que você vai fazer para personalizar né então você vai vir aqui colocar o seu arquivos de programa x86 e start ls back tá nessa pasta você vai procurar aqui o menor tá você vai abrir vai executar uma administrador caso você prefira tá bom vamos aqui aqui você pode tá personalizando tá organizando e aqui aparência eu quero frisar para vocês aqui tá ele vai vir nessa essa aparência aqui de indus 11 tá vai ficar assim nessa aparência de indus 11 tá é e aí você pode tá mudando marca nessa caixinha que eu marquei tudo tá aí fica sem avatar tá se você desmarca aqui e é aqui ó vai aparecer o avatar tá bom show deixa eu aplicar aqui primeiro né para dar certo o avatar já apareceu aqui tá então você pode tá mudando a cor também né você vê que eu cliquei aqui ó ele já muda a cor tá vendo vamos aplicar como tá diferente tá vendo vai tá desse jeito quando você está lá tá ok rapaziada bom então pessoal aqui também tem outras opções você pode aplicar é ó como fica e é isso galera galera esse é o nosso vídeo compartilhei com seus amigos tá procurando por essa versão se foi você tá na mão e você tá na mão aí a versão e é isso galera é tamo junto um grande abraço tá bom e valeu aí rapaziada assim as atualizações é lógico né vamos ver aqui as atualizações painel de controle e as atualizações são de agosto né de agosto e agosto 2022 tá recente eu recebi atualizações aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí Amém.